Vamos ver essa bola, vamos ver essa bola do time uruguaio Bola pra área, pra dividir, vem o chute! Gol do Uruguai! Guilhermo Lachau recebeu de pé esquerdo arriscou pro gol e faz! Na marca dos 5 minutos desse primeiro tempo, o Uruguai marca o primeiro gol na Argentina O Lachau é cumprimentado pelos companheiros, agora fica ali de forma isolada E a seleção uruguaia vai fazendo 1 a 0 pra cima do Brasil Arrancada do Roland, o lançamento à frente pro Aguirre O Dória não chegou, o Wallace não conseguiu dar o corte final E a bola sobrou pro atacante argentino Guilherme Lachau Pênalti, 1 para o Uruguai, 0 no Brasil Muito início do jogo ainda, a seleção brasileira dominava, pelo menos territorialmente Mas teve erro de posicionamento ali no meio-campo Tá jogando o time uruguaio Fica ali esperando a sobra O lateral brasileiro e o ato marca pênalti O Mansur ficou esperando a definição da jogada O que que eu faço nessa chegada? E acabou se complicando E acabou atingindo com o pé esquerdo O jogador uruguaio faz o pênalti Mansur Complicando demais a situação Na seleção brasileira você vê de novo Vou com o pé direito, vou com o pé esquerdo Vou de cabeça Aí o jogador uruguaio caiu Esperou a marcação do ato O ato deu o pênalti Aí levantou o César Deu aquele sorrisinho Mas que o lance aconteceu, aconteceu Arbitragem autoriza pra cobrança Roland, camisa 9 Roland de pé direito Gol do Uruguai Roland Comemora Estilo E o sem volte É abraçado pelos companheiros Dois minutos desse segundo tempo Roland de pé direito Marca o segundo gol da seleção uruguaia Brasil se complicando No sudamericano sub-20 Por todos os ângulos Para você uruguaio Curtir a cobrança do Roland Batendo o campo direito Um pouco mais para o meio Gustavo tentou acertar Não conseguiu E ali a comemoração do Roland Dois para a seleção do Uruguai Zero Brasil O goleiro é absoluto na área Isso não tem nada a ver Isso só na Várzea Olha o time do Brasil A chance GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Brasil Marcos Júnior Número 11 Como é que é o apelido dele? Resolve Ele entrou e faz o gol do impacte O gol brasileiro Aos 26 minutos Desse segundo tempo Por todos os ângulos Para você curtir A bola do Mansuro Toca de cabeça do Gaston Silva Sobrou para o atacante O brasileiro Marcos Júnior Veio ali Fez o coraçãozinho Dedicou o gol Para o papai Para o seu Antônio Para a mamãe Para a dona Francinete Não resolve Entrou e fez Dois para o Brasil Dois para a seleção do Uruguai Tentativo do Ademilson Falta em cima dele E quando dava entrevista Falava O professor mandou para eu entrar e resolver Aí ficou o apelido de resolve Uruguai 2 a 0 Bola do Fred Pé esquerdo Cruzamento Bola alta Errou o goleiro Gol Gol Do Brasil No cruzamento Do Fred Subiu para tentar de cabeça O Dória A bola passou por ele O goleiro Cubeiro Que é um goleiro de muita segurança Vacilou E o time do Brasil Faz o primeiro O Brasil Faz o primeiro Na segunda rodada Para cima do Uruguai E você vê de novo Toquinho do Marcos Júnior Para o Fred Cruzamento para o Dória Que subiu o goleiro Foi mal demais No lance Pediu falta O outro não marcou E o gol É do Fred Que pegou de pé esquerdo Por todos os ângulos Para você curtir O gol do Brasil O Dória comemora Mas o toque foi do Fred Aos 25 minutos do segundo tempo Ufa Quem sabe esse Brasil Acorda Aquele jogador Que na hora do vamos ver Ele chama e resolve E resolve O time uruguaio Desce ali o Guilhermo Lançamento para a área Condição é boa GOOOOOOOL Do Uruguai Aos 45 minutos Desse segundo tempo Lopes Jogador Que acabou de entrar Dá o toque de pé direito Na saída do goleiro E marca o gol Do Uruguai Tira a camisa É cumprimentado Pelos companheiros Lopes Número 20 Marca Futebol tem muito disso né E mais uma vez O Brasil chega Para criar Perde a bola O Ademilson Mais uma vez Foi o personagem Aí puxa o contra-ataque O Guilhermo Lachaut Ninguém Na marcação do Lopes Aí o Lopes Deu um toquinho Com tranquilidade Por todos os ângulos Para você ver O gol do Uruguai Gol que preocupa demais Essa é a seleção brasileira E a gente tava falando Do Rafinha Que tava acertando o time Mas erro De posicionamento Lá atrás Brasil toma o terceiro